Beleza, começou aqui a partida E eu tô aqui com o Aster, né Porque a gente vai tá Eu tô com a skin nova dele, né Essa skin aqui, ó gente, que bonitinha Essa aí é do ano novo lunar, tá gente Então, você só conseguia A limitada, você só conseguia Você só conseguia Se você jogasse na época Que foi há umas semanas atrás E consegui seus cartãozinhos lá pra comprar Umas moedinhas lá pra você comprar E aí com esses tickets, pessoal Você conseguia comprar Qualquer coisa que você pudesse, né Tem um vídeo até eu mostrando E as três coisas que eu comprei foram O kit do, a skin do Aster, né Que é essa aqui, ó, bem bonitinha Não vem o kit, tá pessoal É só a skin, ele ficou de graça Essa semana, então eu tenho a skin e vou conseguir mostrar pra vocês Mas também consegui um kit, um efeito de matar, pessoal Qualquer coisa eu espero que eu coloquei na tela depois Esse efeito de matar Ou no final da partida a gente vê Também tinha Ah é, tinha essa animação aqui, ó, gente Ops Tinha essa animação aqui, ó Não, essa aqui não Essa aqui, ó Ah, que susto Burrice minha, né, gente Era esse cartãozinho aqui, ó, gente É uma animação, gente Ela fica assim infinitamente Tá, essa é a Esmeralda Tá, então, ó Vou aumentar o poder do Esparta Poder não, né, gente O Das Esmeraldas aqui pro Esparta Pra gente conseguir aí O negócio lá Ó, consegui uma Eu acho que é o suficiente Não é o suficiente Mas não tem mais, então Vai ficar assim mesmo Eu vou guardando bom Aí a gente vai lá na Esmeralda Do Do aqui do lado E se a gente conseguir mais uma Esparta, eu consigo uma também Aí a gente consegue aí Já comprar Ele tá de forma excleta, né Você Conseguiu uma? Ah, achei uma Esmeralda Tô com três agora Tá, vamos comprar aqui o arco, gente Sobeu duas, ó Tá, gente, ó O arco aqui é bonitinho Deixa eu tirar Aqui, ó Esse arco aqui, ó, gente Ele não faz nada de diferente, tá, gente Ele é só skin mesmo E com a skin, né A gente Fica mais belo Mas não é Não traz nenhuma diferença Ah, você tá zoando Que o bicho me levou pra longe Esse arco do Acher aqui, gente Ele é mais forte, tá Ai, você tá zoando Que eu consegui tudo isso Mas caí no volte Olha Aqui é o episódio É um negócio É um dragãozinho As flechas dele, pessoal São mais retas E mais fortes Tira mais dano também, tá Então, assim Ele é muito eficaz O cerco dele Opa Tem uma esmeralda aí Esparta Só uma Ah, deixa Já consegui Ó, diamante Pra você Ele tem vários arcos, gente Vou ter 21 Tipo assim Tipo assim, pessoal Se você for uma das pessoas Que gosta de usar arco O kit do Archer É muito bom, tá Eu super recomendo Se você estiver Querendo comprar ele Recomendo demais É, eu vou juntando Ó, compra mais Eu preciso de 21 Pra comprar o próximo arco E as flechas são mais rápidas Oxi Essa aí foi cagada Nossa Agora tem todas Eu acho que eu comprei uma dura E aí vai sobrar 14 19 Um folgado Esmeralda, irmão Só Peraí, deixa eu pegar um tratamento Tá Acho que tá bom Ó, joga no chão Olha isso, gente Que lindo Ó Olha esse arco Esparta Depois você olha no vídeo Que o carinha vai lá matar E eu vou perder Deixa eu matar os caras Mas que arco, hein, gente Que arco, meus amigos Que arco A diferença dos arcos, gente Meu é muito mais belo Ai, ele quebrou Invejo o ovo Falta um Só porque o meu arco é mais bonito Que o dele Ficou com inveja Esparta amassou Jijê Vamos ver se esse arco aqui Ó, gente Tem diferença também, ó Esse arco aqui Olha aqui, esparta É de dragão, gente Nossa, que bonito Vou usar ele pra gente ver Achei que as flechas Não tem diferença não, né Não É, porque o time não quebra Ai, socorro Ai, que cara chato, velho Nem sei como ele tá tirando tanto dano Ó, o número exato 21 Será que eu não consigo guardar Pra você sair usando? Não Me matou, acredita? Eu vou lá na base deles Quebrei a comandarice Quebrei a comandarice Esparta Morreu Morreu 28 esmeraldas, esparta Eita Parece que eu não mato a gente O quê? Pessoal, ganhe, por favor Aí, cai no voo GG GG A gente ganhamos Pessoal, tô quase level 30 E com level 30 Eu vou gravar Do próximo kit Então fique ligado aí no canal Pra você ver O kit do level 30 É, planta diamante O diamante Você aumenta Tchau O que é isso? Então foi só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like O vídeo de como é o seu também Se inscreva no canal e ative o sininho Um beijo, tchau, tchau